Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu lhe ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertença Em comparável Mãe, guardai-me, defenda em mim Como coisa e propriedade vossa, amém